Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Claro espelho de virtude, homem santo, bom pastor, ouve o hino quente e louva, os prodígios do Senhor. Que pontífice perpétuo, os mortais a Deus uniu, e por nova aliança, nova paz nos garantiu. Previdente, ele te fez, do seu dom, do servidor, para dar ao Pai a glória e a seu povo vida e amor. Atingindo o alto cume, por palavras e por vida, doutor, foste sacerdote, poste a Deus oferecida. Não te esqueças, pede a Deus, do que ao céu foste elevado, que as ovelhas busquem todas, do pastor o verde trado. Glória a Trina, divindade, que num servo tão fiel, recomeça os mistérios com o júbilo do céu. O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo O Senhor é a proteção da minha vida Perante quem eu tremerei Quando avançam os malvados contra mim Querendo devorar-me São eles inimigos e opressores Que tropeçam e sucumbem Se os inimigos se agamparem contra mim Não temerá meu coração Se contra mim uma batalha estourar Mesmo assim confiarei Ao Senhor eu peço apenas uma coisa E é só isto que eu desejo Habitar no santuário do Senhor Por toda a minha vida Saborear a suavidade do Senhor E contemplá-lo no Seu templo Pois um abrigo me dará sob o Seu teto Nos dias da desgraça O interior de Sua tenda de esconder-me E proteger-me sobre a rocha E agora minha fronte se levanta Em meio aos inimigos Ofertarei um sacrifício de alegria No templo do Senhor Cantarei salmos ao Senhor Glória ao som da arpa Reinos de louvor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor é minha luz e salvação De quem eu terei medo Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Amém Amém Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo Atendei por compaixão Meu coração fala convosco confiante E os meus olhos vos procuram Senhor, é vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me escondais a vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face que eu procuro Senhor, eu hei de ver Não me escondais a vossa face que eu procuro É o primogênito de toda criatura Não me escondais a vossa face que eu procuro Que nos chama a partilhar na sua luz Não me escondais a vossa face que eu procuro Não me escondais a vossa face que eu procuro O que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por ele e para ele foram feitos Antes de toda criatura ele existe E é por ele que subsiste o universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dele Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém É o primogênito de toda criatura E em tudo ele tem a primazia Exorto aos presbíteros que estão entre vós Eu, presbítero como eles Testemunha dos sofrimentos de Cristo E participante da glória que será revelada Sede, pastores, do rebanho de Deus Confiado a vós Cuidai dele, não por coação Mas de coração generoso Não por torpe ganância Mas livremente Não como dominadores daqueles que vos foram confiados Mas antes, como modelos do rebanho Assim, quando aparecer o Pastor Supremo Recebereis a coroa permanente da glória Eis o amigo dos irmãos Que intercede pelo povo Eis o amigo dos irmãos Que intercede pelo povo Dedicou a sua vida em favor de seus irmãos Que intercede pelo povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Eis o amigo dos irmãos Eis o amigo dos irmãos Que intercede pelo povo O que fizeste ao menor dos meus irmãos Foi a mim mesmo o que eu fizeste de Jesus A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos Derrubou os poderosos de seus trocos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O que fizestes ao menor dos meus irmãos Foi a mim mesmo O que eu fiz a X de Jesus Rendamos a devida glória a Cristo Constituído pontífice em favor dos homens Nas suas relações com Deus E lhe peçamos humildemente Senhor, salvai o vosso povo Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja Por meio de santos e insignes pastores Que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor Senhor, salvai o vosso povo Quando os santos pastores Vos suplicavam A exemplo de Moisés Perdoastes os pecados do povo Por intercessão deles Santificai a vossa igreja Mediante a uma contínua purificação Senhor, salvai o vosso povo Tendo-os escolhido entre os seus irmãos Consagrastes vossos santos Enviando sobre eles o vosso espírito Que o mesmo Espírito Santo Inspire aqueles que governam o vosso povo Senhor, salvai o vosso povo Sois vós a herança dos santos pastores Concedei que nenhum daqueles Que foram resgatados pelo vosso sangue Fique longe de vós Senhor, salvai o vosso povo Por meio dos pastores da igreja Dais a vida eterna a vossas ovelhas E não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos Salvai os que adormeceram em vós Pelos quais deste a vida Senhor, salvai o vosso povo O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos O Senhor nos comunicou o vosso povo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Amém. 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 Oh, Virgem Mãe Imaculada, Tu que és bela, doce e terna, A Ti recorremos com confiança filial. Nós que temos o coração lanchado pelo pecado e de forma tão inconstante, Seguimos Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém.